Música Inicioso, vai sair essa panqueca? Vai sair, chefe. Depois do tempo ou antes do tempo? No tempo. No tempo. Eu coloco minha panqueca no forno só para gratinar. Vou deixar até os 30 segundos finais, só para dar tempo de retirar elas do forno e poder servir. Música Bonitas as panquecas do Marcelo, mas... Mas ele está tremendo desde o começo. Eu ainda estou montando as panquecas e eu vejo que as que eu fiz ainda tem uma que está bem grossa. Então eu resolvo fazer mais uma panqueca, fino o suficiente para agradar os champs. Bom, Marcelo, três é suficiente. Marcelo, são três. Três, foca nas três. Faltam quatro minutos e 20 segundos. Foca em finalizar teu prato, não precisa de quatro. Eu tenho certeza que uma das três ainda está muito grossa, então eu sigo fazendo. Não falo mais. Marcelo vai ser eliminado. Para, gente. Mas ele não faz. Olha lá. Eu desisto de fazer a quarta panqueca, coloco as panquecas no forno e rezo para conseguir gratinar o queijo. Tiro do forno, tenho que tirar a panqueca da assadeira e eu começo a quebrar a panqueca sem querer. Eu entro em desespero. Monta com uma espátula. Curá-tula, espátula, cuidado. Eu não sei onde está a espátula. Procuro uma espátula maior, não encontro. E aí eu tenho que apelar para a espátula de confeitaria. Eu opto por cortar todas as panquecas ao meio e empilhar as panquecas no prato. Minhas panquecas estão, na minha opinião, perfeitas. Jogo o molho e um queijo ralado. Um minuto e meio para o final. Não precisa empratar agora, gente. Pega o seu tempo. Para, Jacã. Eu pego o cebolete para fazer a primeira trouxinha. Uso todas as minhas habilidades escoteiras ali para dar um nozinho. Bate um desespero, começa a tremer, aí o nó não sai. Cebolete, sua sem vergonha. 50 segundos. Ai, 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 ai. Vai, Marcelo. A Flávia também não está conseguindo montar. Vinícius, você vai realmente esperar 30 segundos para tirar isso do forno? Porque agora foi. 30 segundos para o fim da prova. 30. Vai, filho. Vai rodar, hein? Eu decido dar um susto no espinafre, na manteiga clarificada. Coloco no empratamento uma lasca de parmesão e um pouquinho de dill. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Para tudo. Bem para cima. Com emoção, hein? Boa sorte para vocês. Obrigada. Daniela, por favor. Levar o carrinho para os chefes é como se você estivesse passando pelo corredor da morte. Oi, Daniela, tudo bem? O que você fez com 50 minutos? Eu fiz uma panqueca de calabresa ao molho suco. Pus tomilho, manjericão. E para dar uma liguinha, eu fiz uma fatia de mozzarella. Ele com aquela cara de bravo que ele tem. Começa a dar aquela aflição. Vamos lá. Rápido e objetivo. Eu gostei da sua panqueca, está saborosa. A massa está leve, não está grossa, não está pesada. Está muito bem temperada. Portanto, parabéns. Obrigada, Chico. De nada. Desculpa. Por que você chora tanto? Porque eu estou feliz. Uma dona de casa que faz ali a comidinha trivial, básica, e um chefe renomado, fala todas as qualidades da minha panqueca, ah, eu fico feliz da vida. Imagina se agora eu vou te falar que eu não gostei. Pode falar o que você quiser. Não posso, agora não posso. Agora você acabou comigo. Volto de novo a ficar tensa. Eu gostei também. Obrigada, Chico. Tão um pouco grossa a massa, mas não é problema, porque parece uma omelete finíssima. Muito delícia, muito delícia. É bom que você mudou a ideia. É bom. Eu gostei da cidade, Reza. A apresentação eu gosto. O prato lá, escolho da louça, tomatinho lá do lado. Mas o resto é bom. Ele trabalhou bem, né? Com amor, eu fiz. Fala bem. Obrigada, Daniela. Agora reza para os caras fazerem uma coisa ruim. Por que você chora? Porque eu estou feliz. Meio caminho andado para ser campeã. Mesmo sabendo que ainda tem cinco concorrentes. Flávia. Pode vir, Flávia, com essas trouxinhas recheadas. Ela me fez falar uma coisa dificilíssima. Chuchar. Chuchar a trouxinha. Foi um desafio do meu português. A bolsa. Quando eu fui lá, você queria fazer uma coisa que depois você achou que não ia dar. que era rechear a panqueca com os champignons. Aí eu falei, mas você pode fazer a panqueca com o molho de champignons. Aí você fez um bechamel? Isso. Eu tentei fazer um molho, só que aí ele não ficou com uma calda para chegar no molho que eu queria. Não ficou com calda? O molho não ficou com uma calda? O que é isso? Cebola roxa. Só que ela ficou branca. E eu fiz o bechamel e coloquei os cogumelos e fiz recheado com ricota e espinafre. A hora que ela corta a minha panqueca, eu vejo que a ricota fica muito seca. E o que você acha do prato? Eu gostei da montagem dele. Da montagem. E do sabor? Você comeu? Eu experimentei a ricota e o bechamel também. A massa da panqueca falta sal. Não tem gosto de nada. Todo esse excesso de cremosidade que tem teu molho deveria estar no recheio. E o recheio é esfarela. Nossa. Ai, que tristeza. Parece que você botou um que sobrou, que já achou lá dentro do panqueque, em cima de um bechamel sem gosto. E não é bom. Obrigada, chefe. Valeu. Quero sair correndo dali da frente. Eu já estou, meu Deus, um buraco. Por favor, abra aqui que eu quero me esconder ali. Marcelo, por favor. Obrigado, Marcelo. Você ainda está tremendo, meu amigo. Tenho muito medo mesmo de derrubar as panquecas no chão na frente dos jurados. O que é, Marcelo? É uma panqueca com molho bolognese e recheio de carne. Qual é o sentido de fazer uma panqueca recheada de carne, com molho de carne, com tomate? Eu achei que ia combinar. A única resposta que eu tenho é porque eu gosto. Sua carne não está muito saborosa dentro. Ela é seca. E a bolognese de fora, ela não ajuda em nada. Entendi. Ela é bem feita, mas ela é grossa. Você concorda que ela não está bonita? Uhum. O molho ficou muito pobretinho aqui em cima, faltando mais sabor. Entendi. Tinha muito molho na panela, dava para ter colocado mais. Se eu fosse você, mas eu não sou, eu faria, eu pôria um molho tomate bonito, vermelho, faria o bolognese com a carne, rechearia, faria aquela nuvem de queijo parmesão e ciúcio. Um molho tomate, uma salsinha assim. Faltou tempero aqui na sua carne. Uma pena, Marcelão. Obrigado. Eu saio da avaliação bem nervoso e muito triste porque panquecas são gostosas quando eu faço em casa. Caraca, essa prova me deixou muito angustiada do que a outra. Bruna, o que temos aqui para degustar? Eu fiz uma massa com espinafre para dar uma coloração também. Coloquei o molhinho de tomate e por dentro eu coloquei... Você pegou o molho de tomate em lata ou você fez? Eu peguei, não, eu peguei o tomate... Não. Pelado? Isso. Pelado, tá. Coloquei mussarela de búfala dentro. Por dentro eu tô bem ansiosa, mas tento me controlar, tento manter o meu foco. Sua ideia foi boa, porém, faltou tempero, a massa mais fina, não me agradou no paladar. Tá bom. Estou super me controlando para não chorar e já tô tremendo, porque nessa hora o meu emocional tá falando muito mais alto. Você tá bem? Essa prova me deixa bem estabilizada. Sério? É difícil fazer massa verde com os legumes crus, que soltam muita água. É sempre vão dar um sustinho bem rápido na frigideira e apertar a água. Porque aí o que acontece? Ele solta muita água e você precisa de muita farinha. Sim. Então a tua massa ficou muito grossa, mas nem é só grossa o problema, ela tem gosto de farinha. Uma trela de búfala gostosa, o molho de tomate bem leve, mas falta tempero no molho de tomate, tá muito aguado. Eu fico um pouco chateado, porque eu me empenhei para tentar entregar um molho bem temperado. A ideia não foi boa. Acontece, acontece com todos os cozinheiros. Senão saia muito fácil. Obrigado, Bruna. Obrigada. De nada. Eu sinto que o troféu ficou um pouquinho distante agora. Tá tudo bem, tava bonito. É. Rafaela, vem cá. Por favor. Por que você cortou no meio e empilhou algo tão difícil de empilhar? Porque uma quebrou. Eu fico bastante sem graça, mas eu falo a verdade. Então, mas quando seja assim, ó meu amor, põe uma do lado da outra. Tá bom. Uma panqueca de ervas, não, de espinafre. Com espinafre, a massa com espinafre, o recheio de carne moída e o molho de tomate. É muito cominho. Porque eu cortei a embalagem muito grande e na pressa já caiu muito. Caiu muito. Incidentes acontecem. Tem defeitos. Gostei da massa da panqueca. Tá fininha, tá gostosa. Teu recheio parece mais um recheio de empanada, por causa do cominho. Lembra um pouco uma comida marroquina. Gostei do molho de tomate. Simples, brilhante, vermelho, fresco. Obrigada. Já no meu caso, eu não gostei. Do espinafre da manteiga. Porém, está tudo muito saboroso e gostoso. E também eu não gostei da apresentação. Não ficou legal. Eu fico um pouco triste e decepcionada, já que eu trabalho com fotografia de alimentos. Em nenhuma das duas provas eu consigo mostrar o potencial do meu empratamento. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto